Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react top aqui do nosso canal. Pedido de impeachment segue a todo vapor lá em Brasília, né? Parece que não mais está sendo articulado ali entre os senadores, porque isso que aconteceu nessa última semana assustou a todo mundo. Pegou dinheiro de uma empresa para pagar a multa de outra empresa, que não tem nada a ver, só tem o mesmo sócio. E isso aí assustou os caras lá dentro, porque o medo é de que, rapaz, pode chegar algum momento que esse cara faz alguma coisa e pega meu dinheiro e aí. Então, o processo de impeachment, acredito que vai sair. Não é assinante ainda do Revista Oeste? Ajude esse canal a crescer ainda mais, né? Já é um canal grande, é um canal que vem trazendo aí a notícia, a verdade nua e crua. E se você quer apoiar a Sine Oeste, basta chamar eles lá, é rápido, é tranquilo. Aproveita aí que está na promo. A gente vai à Brasília porque o senador Alessandro Vieira quer investigar possíveis irregularidades nos inquéritos relatados pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Vieira vai protocolar um requerimento para a criação de uma CPI para apurar a eventual falta de transparência, violações ao sistema acusatório, prorrogações indevidas e outras irregularidades nos processos investigativos. Segundo o senador, desde a criação do inquérito das fake news em março de 2019 e do inquérito das milícias digitais em 2021, medidas como a suspensão de perfis em redes sociais e a prorrogação indefinida dos prazos são incompatíveis com os princípios constitucionais. A coleta de assinaturas para a criação da CPI começou nesta sexta-feira. Eu quero ouvi-lo aí sobre essa iniciativa do senador Alessandro Vieira, mas eu queria trazer, lembrar que tem a CPI do abuso de autoridade que foi proposta de autoria aí do deputado Marcel Van Hatten que conseguiu o número de assinaturas, mas parece que está estacionado em algum lugar. E aí, claro, acho que toda iniciativa é válida para investigar. Agora, eu te pergunto, será que não é mais válido envidar esforços em algo que já está andando há mais tempo do que começar uma iniciativa do zero com uma nova CPI, assim como o senador Alessandro Vieira está propondo? Ou você acha que vale andar em paralelo e toda iniciativa é válida? Eu acho que aí tem uma estratégia política, Paula. A estratégia é justamente você trazer uma possibilidade de CPI. CPI tem duas coisas que são importantes. O Silvio conhece o regimento e o andamento das coisas no Congresso e ele pode trazer mais detalhes. Mas se tiver uma fila de CPI, ela tem que esperar as outras acontecerem. Ou você faz um baita de um acordo, são cinco, né? Se você é o sexto, você tem que esperar as outras acontecerem. Ou faz-se um baita de um acordo, coisa que eu acho improvável nesse momento. A outra coisa é que se não tiver esse impedimento, o Rodrigo Pacheco tem que instalar, porque esse é o entendimento do Supremo desde aquela CPI durante a pandemia, em que ele não queria instalar, disse que não era o momento de fazer investigação. O Supremo disse que não, uma vez que foram atendidas dentro do regimento do Congresso Nacional, de uma das casas, né? Aquela, se não me engano, era mista, né? Mas se forem atendidas, ou seja, não tem nenhuma outra na fila e tem o número mínimo de assinaturas, tem que ser instalada e acabou. Então nós temos essas duas coisas. O que me parece, eu não sei qual é exatamente a situação no Senado, mas que é uma estratégia política para toda hora criar um fato novo, neste caso, da necessidade que o Brasil tem aí, é uma questão de coerência, de investigar o que está acontecendo. Porque hoje nós temos, de fato, de fato, dois poderes. Embora na Constituição diguem três. Se a gente levar a sério mesmo, é um só. E se a gente levar a sério, não é exatamente um poder. É um ou dois ministros que estão decidindo, de forma monocrática, o que o país tem que fazer ou não fazer, nas coisas mais importantes do país. O Congresso hoje está a reboque, por omissão, sim, dos dois presidentes das duas casas, sobretudo do Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, e poderia tomar uma medida. Ele representa oficialmente o Congresso Nacional. O Executivo tem um consórcio, e na verdade, esse consórcio, quem está cedendo cada vez mais é o Executivo. A troca é o seguinte, eu faço o governo para você, e você me deixa voar nos seus aviõezinhos da FAB durante o final de semana, para não ter que pegar o avião e comer se aparece, que chegou a esse nível. Nesse caso, essa proposta do senador Alessandro Vieira, é justamente de criar mais um fato novo, para criar de novo esse ambiente de investigação do Supremo Tribunal Federal, de todos os abusos, e o nome não é nem mais excesso, são abusos da Constituição praticados pelo Supremo. Vou passar a mesma pergunta aí para o Silvio. Todo esforço é válido nesse momento, Silvio, instalar a CPI na Câmara, também no Senado? O Piotr levantou a questão regimental, que só podem cinco CPIs instaladas, mas acredito eu, na Câmara tem espaço, teria espaço para instalar a CPI do Abuso de Autoridade nesse momento. Pois é, Paula, espaço e assinaturas, porém falta vontade política do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E agora, no final do mandato dele à frente da Câmara, isso não vai acontecer. Infelizmente, não deve acontecer. CPI, como o Piotr falou, existe uma fila, são cinco comissões funcionando ali simultaneamente. Depois você fica no final da fila e precisa esperar que uma delas seja encerrada no prazo regimental, para que outra seja colocada. Tem as CPIs mistas, que funcionam no Congresso Nacional, com a participação de deputados e senadores. E tem aquelas de cada uma das casas no nosso sistema bicameral. Então, eu acho muito difícil que a CPI do Abuso de Autoridade vá para frente. Aliás, o deputado Marcel Van Hatten coletou essas assinaturas há muito tempo. E cada vez que um escândalo, eu vou chamar de escândalo mesmo, envolvendo ministros do Supremo, como o que nós acompanhamos agora com a tal da Vazatoga, as mensagens reveladas pela Folha de São Paulo, mostrando ilegalidades flagrantes cometidas pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, que se misturou ao gabinete no Tribunal Superior Eleitoral, apesar de tribunais independentes, eles se misturaram. E inquéritos que são secretos, sigilosos, então ninguém sabe o que é que está ali, quem é que está ali, como eles se comunicam. Tudo isso aconteceu às escuras e continua acontecendo. Portanto, há, sim, mais do que subsídios para um pedido de CPI, como o senador Alessandro Vieira pretende. E ele tem experiência nisso, inclusive, ele tem até por formação. Mas, Paula, eu insisto nesse ponto, é final de mandato dos dois presidentes das casas. Rodrigo Pacheco, que não quer confusão com ninguém, protegeu e blindou o Alexandre de Moraes e os demais ministros, vamos lembrar, que foram engavetados vários pedidos de impeachment, não só contra o Alexandre de Moraes, mas, por exemplo, o perdeu o mané do senhor Luiz Roberto Barroso, que é aquele nós derrotamos o bolsonarismo. No Congresso da UNE, também ficou ali dormindo na gaveta. Então, Rodrigo Pacheco não quer encrenca, Arthur Lila também não quer encrenca com o Alexandre de Moraes, mas é possível que tudo isso vá sendo arrastado. Ana, e mais uma informação, no Senado já são 24 pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes. O mais recente foi apresentado no último dia 9 e já conta com adesão de 36 senadores. Faltam ainda cinco votos para a casa constituir maioria simples e abrir, então, o processo de cassação do ministro. Entre os senadores de São Paulo, apenas Marcos Pontes afirmou ser favorável à proposta. E aí, Ana, a gente já comentou aqui, mas acho que vale em se tratando do maior estado da federação, mais rico, entre três senadores. Só o senador Marcos Pontes, o astronauta, já se manifestou. Mara Gabrilli e Alexandre Giordano, que ficou no lugar do major Olímpio, que morreu em razão da Covid-19, ainda não se posicionaram sobre o caso. Então, são 36. Nós demos esse número na semana passada. ele permanece o mesmo até agora. Paula, eles podem correr por algum tempo, mas a conta uma hora chega. E o brasileiro já anda mostrando que a memória não vai ser um dos problemas do brasileiro para as próximas eleições. O brasileiro agora se apaixonou, não diria pela política, mas pelo Brasil, de uma forma como nós não vimos há muito tempo. E isso envolve a atenção nos nomes de todas as decisões que correm no Senado, que correm na Câmara. E eu acho que tem um outro fator também, Paula, dentro desse contexto do Alexandre de Moraes ser alvo de pedido de CPI no Senado, que é a mensagem que o nosso Congresso começa a dar para os investidores aqui fora. Porque antes de ontem eu assistia a Fox News Business, que é um canal que fala apenas sobre negócios, afiliado a Fox News normal, e a pergunta para um empresário era exatamente se ele investiria no Brasil ou se ele conhecia outros casos como o do Brasil, onde uma Constituição, uma República que tem cara de República, tem cara de democracia, mas que a Constituição está sendo violada de uma maneira insistente. E, claro, que no caso o assunto era o banimento do X e o confisco dos 18 milhões de reais da Starlink barra X, dos cofres das duas empresas, para os cofres públicos, para pagar a tal multa do Alexandre de Moraes. E havia, sim, uma apreensão. Eles estavam apreensivos em relação a futuros investimentos no Brasil. Então, de uma certa forma, Paula, eu acho que a própria CPI no Senado, além dos pedidos de impeachment, além do próprio 7 de setembro, o povo pedindo, demandando responsabilidade à nossa Constituição, isso vai, de uma certa forma, eu não diria aliviando, porque há, sim, um momento de apreensão dos investidores estrangeiros em relação ao Brasil e é o caos na nossa insegurança jurídica, podemos dizer assim. Mas eu acho que o Congresso colocando em pauta uma CPI no Senado ou discutindo um pedido de impeachment, por mais que ele não passe, eu acho que ameniza um pouco esse péssimo perfil que foi criado atualmente sobre investimentos no Brasil e como o nosso campo econômico pode ser profundamente prejudicado por tudo isso que a gente vem vendo, que o Alexandre de Moraes vem cometendo contra o Brasil. Silvio, queria complementar aí o assunto da CPI. É, não bate bola aqui com o Piotr, a gente levanta a seguinte questão, isso é uma excrescência brasileira, porque a CPI, ela tem poder constitucional, ela tem prerrogativa, por exemplo, uma quebra de sigilo, sigilo bancário, sigilo fiscal, sigilo telefônico, mas ela vai quebrar o sigilo de um ministro do Supremo Tribunal Federal que pode julgar essa quebra inconstitucional. Então você vai quebrar o sigilo de alguém que vai julgar, porque eles são 11, eles são a última corte recursal do país, a quem recorrer? Eles vão recorrer, inclusive, a eles mesmos. Então a gente cria uma excrescência, é o cachorro correr atrás do rabo. O nó institucional, e só para deixar muito claro, até outro dia o Supremo não era tão importante, sempre foi importante, mas não era tão evidente, tão participante, porque a lógica constitucional é muito clara. O Supremo cuida da Constituição. E era o Supremo quem tinha poder, por decisão colegiada, de conter excessos quando, por exemplo, o Legislativo passava do ponto, ou o Executivo passava do ponto e o Congresso não conseguia remediar. Aí o Supremo ia lá e falava, segundo a Constituição, isso não pode acontecer. O fato que nós temos agora, e essa talvez seja a excrescência que o Silvio faz menção, é que quem se agigantou e passou dos limites constitucionais de atuação e está abusando da lei, é justamente o Supremo. Quem vai conter? Uma CPI, por exemplo, como o Silvio fez menção, e está muito claro isso daí. A CPI vai lá e decide, tá bom, vamos ter que quebrar o sigilo bancário dos ministros todos. O que faz esse ministro investigado? Recorre ao Supremo pedindo, olha, escuta. O colega. Ele recorre ao amigo do lado. Aí eu tenho no mínimo espírito de corpo. Eu tenho que considerar no mínimo espírito de corpo. E espírito de corpo, no caso do Supremo, a gente já viu o que aconteceu. Com todas essas notícias evidentes que a gente viu, envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, os abusos, os excessos. Vamos lá, o Supremo lá atrás, por 10 votos a 1, são 11 ministros, 10 votos a 1, com exceção do ministro Marco Aurélio Mello, considerou que sim, poderia abrir um inquérito de ofício. E aí a caixa de Pandora foi, digamos, arrebentada. Não é que precisava voltar a caixa de Pandora, eles arrebentaram a caixa de Pandora, não tem mais limite. E essa falta de limite é que nenhum dos poderes consegue hoje, neste momento, segurar o Supremo. O Supremo ou se imprime uma autocontenção, o que seria de uma grandiosidade institucional, jamais vista, e também muito pouco provável, a se olhar o cenário de hoje, ou eu confesso que não faço ideia para onde iremos. Isso é muito pior do que uma ditadura, porque uma ditadura, ainda assim, você tem a lei que é contrária a ela. O que é contra o Supremo hoje, se é ele quem julga o que pode e o que não pode. Agora, 19 horas, sete minutinhos, a gente faz uma rápida... É isso aí, pessoal. Cara, eu vejo, tem alguns jornalistas que ficam desmotivando as pessoas, desmotivando o Senado, o povo. Tem que trazer motivação nesse momento e não falar ah, não vai acontecer nada, ah, isso aí não vai dar nada. Cara, para desmotivar, já tem os caras lá, né? Então, você tem que motivar, você tem que falar não, o povo tem que ir para cima, o povo tem que pressionar, é o povo que elegeu eles, tem que poupar esse negócio para arder, essa CPI tem que acontecer, tem que ir para cima, cara, você não pode desmotivar assim, ser pessimista também, né? Não dá para ser pessimista o tempo todo, obviamente que uma hora ou outra, a gente está meio abatido, está meio abalado, vê algumas coisas acontecendo, mas você não pode também sair jogando esse pessimismo para cima das pessoas. Eu acredito que vai acontecer, cara, alguma coisa vai acontecer, senão não teria começado, gente. Não teria começado todo esse rebuliço aí. Essas coisas, elas não começam para não dar em nada, não é tic-tac, não é tic-tac, não é essas paradas aí, não é isso, é uma coisa séria, é um impeachment, é uma CPI, é algo que você vai batendo, você vai batendo, batendo, uma hora vai furar, água mole, pedra dura, tanto bate, meu irmão, até que fura, em tudo, se você ficar ali martelando, 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 vai ter algum resultado em algum momento. Em tudo, gente, em tudo na vida, martela, 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 você vai ter resultado, a não ser que só não teremos resultado, a não ser que demore muito, se alguém ficar desmotivando, ah, que não vai acontecer, não, tem que ir para cima, tem que ter convicção daquilo que você está querendo, que você está buscando, porque se você ir para cima, vai, se o povo ir para cima, não tem como, não tem como não dar certo, e é isso que às vezes o povo não entende, e às vezes a população não entende, cara, que para algo acontecer, você tem que bater em cima daquela tecla. Para você ser uma pessoa de sucesso, tem muita gente que viaja no Pabllo Marçal, cara, ele fala a verdade, se você faz coisas de pessoa comum, você não vai ganhar na loteria, pode até ganhar lá um meteoro, cais, não existe, gente, a pessoa comum ter resultado de uma pessoa que está na batalha ali, não tem como, não tem como você ter o mesmo resultado, não tem como, Deus está me olhando minha caminhada, aí você vai, aí você olha para a sua caminhada, o que você faz? Ah, eu trabalho de segunda a sexta, chego do trabalho, vou descansar, olhar um tico-teco, vou olhar minhas redes sociais, está ali rolando, você vai ter o que você está fazendo de diferente do resto da população, é aí que está, você está fazendo o que diferente do resto das pessoas? A maioria das pessoas trabalham de segunda a sexta, chega em casa e vai olhar a rede social, cara, agora se você está ali, vou estudar, vou, quero gravar vídeo para, está no hype, né, vai lá, faz um videozinho lá no tico-teco lá, cara, bobeirinha que você fizer lá, você faz dois contos, três contos por mês, bobeirinha, mas é bobeirinha, bobeirinha, não, eu falo bobeirinha assim porque é fácil, se fosse fácil, todo mundo faria, né, mas é um fácil assim que se você for comparar o fácil, você acorda de manhã, todo dia, sai para trabalhar, é fácil, é difícil para caçamba, né, para às vezes para ganhar um salário, um salário e meio, aí você vai ali, grava um videozinho, cria alguma coisa, sei lá, faz react, corte, eu não sei, cara, aí você vai ter resultado, aí disso você já vai para outra coisa, já vai, vai, vai indo, vai indo para outro, para outro, para outro, quando você vê, você está no sucesso, né, sucesso em questão financeira, né, se a pessoa não se movimentar, não tiver motivação, não vai, então, a gente tem que ter motivação em tudo, porque se você bater na tecla, ir para cima, não tem como não dar certo, não tem como não dar certo, é, eu, eu, nunca vi uma pessoa que foi para cima e não deu certo, né, então, se o povo ir para cima desse, dessa questão de impeachment, de CPI, bater mesmo na tecla com seus senadores, deputados, não há possibilidade disso não acontecer, a vida, ela é assim em todas as áreas, não acredite nessa historinha, de que o bilionário, nasceu herdeiro, tem muitos que é herdeiro, mas esses caras que estão agora, eles não estourou do nada, as pessoas, ah, do nada, fulano estourou, uau, do nada, vamos pegar um moleque, do nada, o luva de pedreiro está milionário, não é do nada não, não é do nada, o cara andava 11 quilômetros, todo dia, apagava um vídeo, ia lá duas horas para postar um vídeo, porque a internet era fraca, voltava mais 11 quilômetros, gravava, apagava o vídeo, no celular, porque o celular não suportava, ia lá mais 11 quilômetros, e explodiu, virou aí, está milionário, o que faz daqui para frente já, eu sei lá, está mexendo com esse negócio de aposta aí, mas não foi, do noite para o dia, não estoura assim, ninguém estoura assim, sempre tem uma trajetória, e também, o impeachment, a CPI, não vai acontecer assim, tem que ter a trajetória, tem que ser, é um processo, não é que tem, é um processo, demorado, remoso, mas que vai acontecer, vai, Marina Silva, sobre incêndios, abre aspas, Brasil vive terrorismo climático, mano, se eu soubesse, a vontade que dá assim de falar, na cara assim, se é um, um excrement, falar igual, o pavo inato, né, um excremento, que terrorismo, que terrorismo, ai, mano, meu Deus do céu, cara, que terrorismo, coisa, que terrorismo, terrorismo, é sempre, a culpa é do, pode ter ela, ela e, esse pessoal aí, da esquerda, pode ter ele, e ninguém, nenhuma pessoa mais, ai, vai lá e faz uma cagada, a culpa é desse cachorro, aqui ó, se não tivesse esse cachorro aqui, isso não teria acontecido, sempre, vão, achar, um culpado, sempre vai, querer culpar alguém, terrorismo climático, de onde esses, troço, tira essas ideias, mano, de onde, esse, mulherzinha que anda, viajando na bicicletinha, lá, daquele filme lá, oh, de onde que sai, essas, terrorismo climático, marqueteiro aí, meu Deus do céu,